Fala galera do canal C. Silva Sangue Azul, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que não é inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para ter acesso às nossas notificações. No vídeo de hoje, nós vamos falar de Arthur Kaique do Nascimento Cruz, o mais novo contratado do Cruzeiro Esporte Clube, jogador de 28 anos, que tem o passe pertencente ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. Na verdade, quando o Arthur Kaique foi comprado pelo Sheik junto à equipe da Chapecoense, ele foi comprado para atuar na equipe do Pirâmides, porque o Sheik, que é dono do Pirâmides do Egito, também é dono do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Arthur Kaique começou a sua carreira profissional atuando pela equipe do Irati, no ano de 2010. Ele tem passagem também por Londrina, que logo na sequência custeou o seu passe, né? Paraná Clube sendo também emprestado pelo Londrina. Continuando sendo emprestado pelo Londrina, atuou pelo Curitiba, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Santa Cruz e Chapecoense. No ano seguinte em que ele estava emprestado pela primeira temporada da Chapecoense, ele teve o seu passe comprado pela Chapecoense e posteriormente repassado ao Al-Shabaab da Arábia Saudita. E logo na sequência foi emprestado à equipe do Bahia e agora está no Cruzeiro também por empréstimo. O Al-Shabaab detentou dos direitos do Arthur Kaique até meados do ano de 2021. O jogador tem várias virtudes que podem agregar à equipe do Cruzeiro Esporte Clube. Por que que eu digo isso? Arthur Kaique bate bem com o pé esquerdo, mesmo sendo destro, bate falta muito bem, tem uma boa latida de escanteio, mas o contrário de que nós, cruzeirenses, esperávamos e que precisamos de fato, parte da torcida, né, esperava e tinha esse Arthur Kaique como um jogador de velocidade, não é o Arthur Kaique. Arthur Kaique é uma espécie de meia atacante, é um jogador que chega muito bem ali do lado direito da grande área, mas não é um jogador de velocidade. É um jogador rápido, mas não de velocidade. Mas como assim? Um jogador rápido e não de velocidade. Ele é um jogador que dá muitos toques, muitos passes de primeira, né? Isso faz com que o jogo ganhe uma dinâmica bem rápida. Mas o Arthur Kaique não é aquele jogador que o meia coloca na frente pra que ele possa correr até o fundo e fazer o cruzamento. Tanto é que na maioria dos lances de assistência de Arthur Kaique são enfiadas de bola, ele vindo de trás com a bola dominada e tem um bom passe. É um jogador que tem um passe muito bom. Então, com certeza, vai agregar muitíssimo à equipe do Cruzeiro, porque eu, particularmente, isso é a opinião do Cláudio Silva, eu não confio muito no Maurício, sinceramente. Mas o Maurício, automaticamente, continuará sendo o atacante que atua ali pela esquerda, né? Com a sua versatilidade que o Enderson Moreira quer implantar, inserir nesse jogador. Que ele era um jogador, como todos nós sabemos, que caía muito pela direita, cortando pra o meio, pra bater ao gol. Agora, ele atua mais caindo pelo lado esquerdo mesmo, né? Pra utilizar mais da sua perna esquerda pra poder fazer cruzamentos, ou até mesmo aquelas batidas cruzadas que são praticamente impossíveis que os goleiros cheguem àquelas bolas quando são batidas cruzadas no chão, é quase que impossível a defesa do goleiro. E o jogador Maurício tem atuado ali por aquele lado. Eu entendo que o Arthur Kaique chega pra ocupar a vaga do garoto estênio, que tem sido um pouco contestado por parte da torcida, né? Que nós cruzeirenses temos o defeito de não apoiar os garotos que vêm da base, né? Nós preferimos dar moral pra aquele que vem de fora do que pro garoto da base. É bom lembrar que nós devemos ter um pouco mais de paciência com esses garotos, porque em um passado não muito distante, nós tivemos uma paciência enorme com medalhões que colocaram o Cruzeiro na situação em que nós estamos hoje. E neste momento é o momento de nós investirmos na base, mas é necessário que a torcida, a torcida hoje, ela tem muito mais força do que ela tinha de 2010 pra trás. Por quê? Porque de 2010 pra trás a torcida ia no campo e cornetava. Hoje corneta-se nas redes sociais, né? E os corneteiros de plantão, aqueles que não iam no campo, eles cornetavam e ninguém ficava sabendo. Mas hoje é diferente. Hoje todos os jogadores têm acesso às mídias sociais e isso faz com que eles vejam o que está acontecendo. E quando nós execramos um jogador da base, ele tá ali com as suas redes sociais, em especial o Instagram, né? Ele fica por dentro de tudo que a torcida está falando dele. Então nós precisamos repensar quando formos falar dos nossos jogadores da base, porque nós precisamos demais desses garotos, nós precisamos formar jogadores e de preferência versátil. Por isso concordo com o Enderson Moreira quando tira o Maurício lá da direita, coloca o Maurício na esquerda, porque lá na direita todo mundo já sabe que ele rende muito bem, lá na esquerda já não rende tanto, né? É um jogador que é um dos poucos que é querido pela torcida do Cruzeiro, dos que vieram da base, e com a sua nova função, isso faz com que ele crie uma versatilidade que possibilita que ele vá atuar lá fora, né? Com mais facilidade. Porque os europeus, quanto mais novo e mais versátil o jogador, mais caro eles pagam nesses atletas. Então, voltando a falar do Arthur Carrique, é um jogador que se enquadra muito aos moldes do Cruzeiro, né? Por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Não podemos contratar jogadores de ponta, porque não temos condições pra isso, mas o Arthur Carrique tem uma técnica apurada, é um jogador de bom passe, de bom drible, de boa visão de jogo, de boa finalização, ambidestro, bate com as duas pernas, e é um camarada que chega de fato pra somar. Eu acredito que esse rapaz chega e ajuda a resolver o nosso problema do ataque do Cruzeiro, que aliás, tá um tanto devedor. Mas nós acreditamos que por ser apenas início de temporada, entre aspas, nós estamos até bem. Rapaziada, obrigado por me assistir, obrigado por ter tido paciência de ouvir e assistir esse vídeo até aqui. Continue com a gente, você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho pra ter acesso às nossas notificações, e vamos que vamos. Hoje é dia de Cruzeirão Cabuloso, vamos torcer pra que o Cruzeiro possa trazer mais três pontos, e assim iniciarmos o campeonato brasileiro. Rapaziada, muito obrigado, valeu, FUUU!